Olá, eu sou o Clareston Rodini e essa é a nossa sexta aula de Word Nível Básico. Hoje nós vamos ver um pouco sobre sumário, sobre caixa de texto e sobre letra capitular. Bom pessoal, antes de seguir para a aula, eu quero pedir que vocês deixem o joinha de vocês no vídeo. Para quem não for inscrito, peço aí a inscrição para que não perca nada que acontece aqui no canal. Posto aí vídeo-aulas, posto gameplays e vídeos de outras naturezas também. Então, eu já peço que se inscrevam para que vocês não percam nada que está acontecendo aqui no canal. Peço o joinha porque isso vai me ajudar bastante aqui no pessoal do canal, além de compartilhar nas suas redes sociais. Recado dado, vamos para a aula. Bom, vamos lá pessoal. Para começar aqui, vamos abrir aquele arquivo. O arquivo de aulas passadas, que eu deixei aqui. Para inserir o sumário, nós vamos ter que fazer assim. Seleciona, aí vem aqui no menu início, em estilos, e escolhe título. Pode ser qualquer um desses títulos aqui. Se colocar subtítulo, depois vamos ver lá como que fica. Título. Título. Aí vem aqui, título. Título. Mas para ficar melhor, vamos jogar lá na próxima página. Título. Vamos jogar também na próxima página, que vai dar para ver melhor lá em cima. Selecionado tudo, título. Aí nós vemos aqui em referências, sumário. Sumário automático. Ou inserir sumário. Tá aí, ó. Lembra que eu falei para pôr um em cada página, que vai ficar melhor? Porque aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí vamos lá. Esse ifim aqui. Aí você tira o ifim. Atualizar sumário. Se você quiser trocar só o número de páginas, você vem e troca só o número de páginas, ou atualizar o sumário inteiro. No caso, nós vamos atualizar o sumário inteiro, porque aqui, ó, ele não vai tirar o número de páginas. Ele vai mudar, aqui, ó. Ele tirou o ifim que eu tirei lá de trás. Assim como se eu mudar o nome aqui, ó. E vier aqui, ó. Atualizar só o número de páginas. Não vai mudar. Atualizar o índice inteiro. Ó, como ele colocou aqui, ó. Foi o que eu acrescentei aqui, ó. Opa. Aí se eu colocar... Subir. 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 Vim aqui e mandar atualizar o número de páginas Fica vendo que ele vai mudar aqui só as páginas Se eu mandar atualizar O índice inteiro Aí eu mudo aqui de novo para título Vocês viram que quando eu coloco título 1 e título 2 Ele muda lá Que vem aqui Título 2 Título 3 Título 4 A Título 4 Título 4 Acho que deu para ver a diferença, né? Então Aí aqui ó, conforme o título vai até 3 níveis Ele vem Aterando aqui Tá vendo aqui ó Bom, vamos aproveitar que estamos aqui nesse arquivo E vou usar ele como base para fazer a letra capitular Você já devem ter visto em jornal Em revista principalmente Aquela letra que aparece maior no canto da página Bom, pode fazer isso aqui ó Dentro do Word Vindo aqui em inserir Letra capitular Olha o que que ele faz ó Ele pega a primeira letra E coloca Tá vendo ó Coloca Ela maior em 3 linhas Aí nós temos a opção De colocar ela deslocada Só as 3 linhas Ou Deslocar todo o texto Para alinhar a ela O que eu mais vejo utilizar em esse aqui Esse tem as opções de letra capitular Aqui ó Você pode alterar o tipo da letra A distância do texto A altura da letra A distância do texto é bom deixar sempre bem pouquinha Que fica melhor Mas isso vai muito do seu uso Depende do que você vai fazer Aí você pode Alterar conforme A sua necessidade Vamos pôr um Arial Black Aqui pra ver como que ela vai ficar Note que ela mudou só Ó O Resistência tá tudo Times New Só ela que tá Arial Black E pra tirar Só vim Em nenhum Aqui ó Bom E agora nós vamos ver Caixa de textos Aí Eu vou usar aqui por hora Depois eu Eu abro um novo arquivo Se precisar Pra trabalhar com caixa de texto Nós vamos aqui ó Inserir Na barra de ferramentas Na barra de menus Na barra de ferramentas Nós vamos procurar por textos O segmento textos E clicar em caixa de texto E clicar em caixa de texto Aí vai nos dar aqui Uma série de opções Vamos nessa primeira Você clica e já abre pra você Que é uma pequena caixa Pra você digitar O que você precisa Da mesma forma que você trabalha com a imagem Você pode vir ó Redimensionar ela Mover Pra onde você precisa Note que ó Ela passa por cima Dos textos Tá vendo? Porque vai bom descer lá no texto Lá embaixo Ó E aí você pode pôr ela em Praticamente qualquer canto Na sua área De trabalho do Word Vamos visualizar aqui Uma impressão Pra ver como que ela vai ficar Ó Teoricamente Aqui onde ela tá Você conseguiria imprimir Ó Se a sua impressora pegar Bem no cantinho Ela consegue imprimir Aí nós podemos Manipular a caixa Tirando o fundo Ó Não Opa Aqui ó Sem cores Sem cores Sem contorno Sem preenchimento Vocês viram ó Você tem que dar um duplo clique Ele vai abrir aqui ó Ferramentas de caixa de texto Formatar Aí você vem E altera o estilo dela aqui ó Sem preenchimento Você pode alterar a cor Conforme a sua necessidade Ó Ou se você precisar Que ela fique muito próxima De um texto Você pode vir e tirar Você pode vir e tirar o preenchimento dela Que não vai interferir No seu texto Você pode vir aqui também Tirar o contorno Olha lá Você vai visualizar a impressão Ó É exatamente assim que ele vai imprimir pra você Esse texto Esse texto eu tirei do Do Wikipedia Do Wikipedia É um texto que eu tô usando ele pra montar a gameplay do Doom Se vocês repararem depois e assistirem a gameplay Vocês vão ver que eu tô usando ele como base Pra pôr lá Aí você pode Tem alguns estilos né Pra você usar Tá vendo ó Você pode mudar a direção do texto Se você precisar De um texto em pé Ó Você pode mudar a direção do texto Ó Dá pra fazer bastante coisa interessante Tem horas que você precisa da caixa de texto Pra colocar algum comentário Pra colocar algum dado No seu documento Diferente de usar cabeçalho e rodapé Caixa de texto não é cabeçalho e rodapé Cabeçalho e rodapé Nós vamos ver se não me engano Na aula de número 7 Que aí ele vai inserir aqui em cima Ó O cabeçalho Eu vou ensinar isso se eu não me engano Na aula que vem Dá pra pôr efeito de sombra Cada coisinha você vai usar Conforme a sua necessidade Tem horas que vai precisar E nem sempre Aí você precisa ir avaliando e vendo O que O que mais você vai precisar Aqui ó Você pode girar ela Você tem as ferramentas aqui ó Só que você pode colocar ela Pra trás do texto Tá vendo ó Tá lá atrás do texto Superior e inferior Próximo Então tem uma série de recursos Que você pode montar aqui em cima E sem querer eu cliquei no salvar Bom Vamos lá ver Inserir Se você usar Dependendo do estilo Que você usa ó Ele já muda Toda a configuração Da sua página Tá vendo ó Inserir Fecha de texto Tem estilos já pré-pronto aqui Vai depender do uso De cada um Bom pessoal Tem um recurso do Word Que já era pra eu ter passado E eu acabei esquecendo Eu vou aproveitar que hoje A aula não ficou muito grande E eu vou Vou colocar ele aqui pra vocês É o recurso Desfazer E refazer Pra que que serve o recurso Desfazer E refazer Vamos supor que você veio aqui ó E apagou sem querer Algo do seu texto Assim ó E aí muitas vezes É complicado pra você lembrar Exatamente como que tava As configurações Tudo Aí aqui Nós temos uma barra de acesso rápido Botão de acesso rápido Repetir E desfazer O desfazer é o famoso Contor Z Que a gente ouve muito falar aí Então é só dar um clique E ele desfaz Dois cliques E ele vai desfazendo Ele tem um limite Que eu não me lembro Qual que é Mas ele tem um limite De De quantos desfazer são Mas Pelo menos Dez As dez últimas alterações Você consegue desfazer Ou Refazer Tá vendo ó Porém O refazer Se você vier aqui ó E der um Salvar É Antigamente Não conseguia Desfazer Mas Refazer Mais Mas tá aí Os botões Desfazer E refazer Bom pessoal Por hoje é só Se ficou alguma dúvida Aí pra vocês Em cima do tema passado Hoje Qual que é um dos dois Dos três temas É só deixar aí As perguntas aí Nos comentários E eu pretendo Saná-las assim que possível Aí eu vejo Se eu faço mais um vídeo Se eu só respondo Aí no comentário junto Mas Por hoje é só Obrigado E até a próxima aula Tchau